Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabitão Dançando rave ou mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo o popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não caio em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não caio em qualquer papim